Moçambique comemora 41 anos de independência nacional. Foi a 25 de junho de 1975 que o país proclamou a sua independência total e completa. Fomos até algumas escolas da cidade de Maputo para entendermos até que ponto os alunos conhecem a importância desta data para os moçambicanos. Significa o dia da independência nacional, o dia que Moçambique se tornou independente. Significa o dia 25 de junho, o dia 25 de junho celebra esse dia da independência nacional. Comemora esse dia da independência nacional de Moçambique. Depois de termos estado na escola primária 16 de junho, fomos até a escola comunitária da Adimo para percebermos como os alunos desta escola interpretam o 25 de junho. Alunos surdos não sabem por que comemora esta data 25 de junho. Em causa é a falta de explicação dos professores e os pais. Vejam esta situação. Eu não sei. Por que falta de explicação? Não, eu não sei. Eu não sei. Eu só vejo na televisão e não percebo nada. Os meus pais também nunca explicaram e nunca percebo nada. Eu só vejo os meus pais e eu não percebo nada. Eles também não conseguem dizer nada. Eu tento lá pedir a explicação, mas eles não conseguem. E como será que os alunos da escola primária 16 de junho sabem sobre esta data? Os meus pais me ensinaram. Eu aprendi primeiro em casa. Depois aprendi na escola com os meus professores. O 25 de junho é uma data bastante importante para todos os moçambicanos. O que será que falhou para que os surdos não saibam nada sobre esta data? A escola ou os pais? O 24 de junho. O 25 de junho. O 25 de junho.